Hoje, dia 21 de março, Vênus Saturno, comparece, marca uma presença, levanta a mão. Hora de retomar o juízo, fazer contas e apertar os gastos. Quem andou se perdendo nas contas ou parando de fazê-las, vai receber dessa dupla um puxão de orelha. Mas também receber a melhor orientação possível nessa área. A recomendação aqui é de austeridade nos gastos e de se ater exclusivamente ao essencial. Fazer conta em todas as áreas da vida é a recomendação de Vênus Saturno. Portanto, avalie, confira se em alguma área da sua vida, o investimento de tempos, esforços, recursos, estão dando o retorno correspondente. E fique apenas com o que lhe traga benefício, resultado. Isso vale, inclusive, para os acertos. Veja se você não está perdendo tempo com o que não rola. Outra dica importante. Deixe para outro dia tudo o que precise de um acerto estético. Não é um bom dia para isso. Não é um bom dia para isso.